O pequeno Arthur tinha apenas oito dias de vida e a família tenta entender o que aconteceu com a criança. Agradecer a Deus por nos ter dado ele, ter uns oito dias com ele junto, é difícil. De acordo com a polícia, durante a madrugada de domingo, uma briga entre dois grupos teve início em um bar, perto da casa onde a família do recém-nascido mora, na cidade de Sapiranga. Dez pessoas estavam envolvidas e ocupavam três carros. Elas começaram a discutir, a se xingar e quando elas retornaram para o veículo, o veículo Gol arrancou e encostou no veículo Focus. Então daí essas pessoas passaram a perseguir o Gol. A perseguição acabou nesta rua sem saída. O carro da frente parou bem aqui. Os ocupantes desceram e em seguida entraram neste matagal. As outras pessoas vieram até aqui e começaram a destruir o veículo. Alguns pedaços, inclusive, ficaram pelo chão. Moradores relatam ter ouvido tiros e isso deixou todos em pânico. O tio do menino, que prefere não se identificar, conta o que aconteceu em seguida. A polícia foi chamada e assim que a confusão foi controlada na rua, a mãe percebeu que Arthur não estava mais respirando. A brigada militar tentou socorrer a criança, mas ela já chegou sem vida no pronto atendimento. Somente com um laudo pericial, será possível apontar o que causou a morte do recém-nascido. Mas a mãe contou à polícia que os médicos relataram ter encontrado leite nos pulmões de Arthur. Os dez envolvidos na confusão prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Certamente essas pessoas vão ser responsabilizadas por alguma coisa. Agora, se legalmente nós vamos conseguir, ao final do inquérito, imputar essa morte a essas pessoas, mesmo que seja de forma culposa, isso é difícil responder agora. Eu acredito que a justiça vai ter que ser feita e o mais breve possível. Então, uma criança hoje pode ser outra criança amanhã.